Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o brinde mais top. Bora lá. Aqui é o meu vídeo, guys. Hoje eu tô mais um dia no CSP.net. E hoje a gente vai fazer um vídeo testando a caixa da Spectrum 2, ou seja, a Spectral 2. Sem muita relação, bora lá, cara. Vamos abrir aqui 100 delas, 200 dólares. E vamos ver se ela dá um profit pra gente a mais do que isso. Essa é a caixa da Imperatriz. Tem a See You Later, né? Lágrima de Pacordilo. E algumas outras faquinhas aqui. Uma Ledad Glass. E é uma caixa, pra mim, é uma caixa bem legal. Eu já dropei faca na Valve nela. E já dropei a Imperatriz, mas lá é o prejuízo total, né? Aqui a chance é bem maior de você profitar. E vamos ver aí se ela vai tá boa ou não. Aí pra gente tá testando. Vamos ver. Por enquanto, dois prejuízos. Vamos abrir três aqui. Opa, veio uma Desert 6 dólares. Uma Revolver de 6 dólares. Legal. Pagou. Profite. Pegamos uma faca. Mano, e fala onde que isso acontece na Valve? Você abre dez caixas e ganha uma faca, velho. Não, e aqui, sendo que na Valve ainda sai bem mais cara do que aqui, né, cara? Mano, CS Cigonet. Não tem o que falar, cara. Boa, Stened. Pegamos uma faca já na caixa da Spectre. Lembrando que a gente tá em maratona testando todas as caixas. Foi a primeira caixa aí que a gente conseguiu uma faca. Aí das caixinhas da Valve e do CS Cigonet. Bem top. Pegamos uma skin vermelha, uma Seal Later. Mano do céu, foi muito top isso. 3, 7, 20, quase pagou. Outro Revolver. Beleza, Profite. Esse daqui veio coisa. Veio coisa, não, veio boa. Mais 12 dolinho aí. E vamos aí, cara. Por enquanto, acho que a gente já saiu no Profite só pela faca, cara. Mas dá bem de profitar bem mais ainda aí, cara. Essa caixa é bem legal. A High Roller é uma skin linda e é carinha também, ó. 5 dolinho. 7, 86, quase pagou. Vamos ver. Vamos ver. Tá, a Phantom, pra mim, é a SG mais linda do CSGO. Depois só daquela... Da... Depois daquela... É, Intergrali, né. É a Phantom, que é bem baratinho, bem linda, cara. Essa skin do jogo é maravilhosa, velho. Uma Seal Later, uma High Roller. Depois a gente pegar a Imperatriz também, né, cara. Fechar o kit. 1,51, uma Imperatriz, uma LED Glass. A gente teria ganhado todas as skins rosa e vermelha da caixa. E uma faquinha ainda, cara. Ela passou da Imperatriz. Essa trica, ela é bem ruimzinha. Acho que ganha de 0,70 centavos. Nem isso. Tem 13. Ah, High Roller quase pagou. 6,32. Beleza. Por enquanto, uma constância boa. Quando tá dando prejuízo, o prejuízo é pequeno. Quando dá profit, o profit é grande. Então, por enquanto, a caixa tá legal. Agora deu ruim. Agora deu bem ruim. Foi quase uma perda total. Ó, outra perda total. Beleza. Tivemos duas caixas aberturas bem ruins aí. Vamos ver. Exposure MP9 Gol. Tá? Mais uma abertura ruim. Pegamos uma Maré de Azar aqui agora, hein. Tá dando bem ruimzinha por enquanto. Mas vamos abrindo aí, cara. Abrindo. Deu ruim de novo. 1,9. É aquilo, guys. Não adianta achar que também vai ficar profitando infinitamente na caixa. Tem uma hora que vai começar a dar ruim. E só que a gente tá tendo um pouquinho de azar aqui. Só que a gente já teve bastante sorte. Já tá com bastante skin top. Mas como o objetivo é testar a caixa, vamos ir até o final ver como que vai ficar, velho. Opa. Opa. Nossa, achei que ia vir duas facas. Uma skin vermelha, uma skin rosa. Beleza, mano. Essa Silator tá vindo no preço bem ruimzinha, cara. Ela pode vir até uns 28 dólares, se eu não me engano, cara. Mas ela tá vindo no preço bem ruimzinha. Ah, veio a Phantom. Veio a Exposure. Duas Exposure, na verdade. Tá. Mais ou menos. Bem, não. Deu ruim. Perdeu metade. Deu ruim. E... Vamos continuar aqui. Estamos quase no final. 25 dólares. Uma... Revolver Lama Canyon. E... 6 dólares. Mais 4. Opa. Uma LED Glass. Não tinha pegado ainda. 2 lemas. 8 e 9. Praticamente foi Profit. Pagou a abertura. E vamos aqui. Mais 4. Mano, tá dando um lag aqui, guys. Desculpa. Eu não sei o que que é, cara. Deixa eu fechar este. Pode ser este aqui. Deu um lagzão aqui. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu, velho. Acho que é o site que tá lagando. 3 dólares. Mais 4. E veio uma LED Glass final. Gás. 200 dólares gás. Conseguimos 230. Só que a gente ganhou uma faca. Ou seja... Então, se não fosse a faca, a gente teria saído com 130. Não foi tão legal, não, cara. Se eu disseram pra vocês, podia ter dado melhor. A caixinha deu uma parte ali bem ruim. Mas é isso. Aí, cara. Se quiser abrir uma, duas dela, abre. Mas não tem por que arriscar muito nessa caixa. Tem outras caixas de novo, beleza? Da Valve aí no CC Bonet. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui! Tamo.